Esse hino é pra você que está com o coração aflito, mas não temas, Deus é contigo. Somo sacerdote, santo, eternal, é Jesus o Senhor, intercede junto ao Pai Celestial, nosso Deus Criador. É Jesus o nosso intercessor, junto a Deus o formador, em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Somo sacerdote e compassivo é o Senhor, Ele nos resgatou. É piedoso parar com o transgressor, pois na cruz o salvou. É Jesus o nosso intercessor, junto a Deus o formador, em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Foi tentado em tudo o Senhor, Jesus resistiu com valor. Com seu braço forte, Ele nos conduz, tem por nós grande amor. É Jesus o nosso intercessor, junto a Deus o formador, em seu nome a nossa oração chegará ao Criador.